o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marconce aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire sobre servidor avançado e para avisar galerinha que já tá aberto aí o servidor avançado do Free Fire para você fazer registro é muito simples cara vai aí no link aí na descrição que é isso que eu tô mostrando para vocês você vai vir aí que é ff-advance.ff.garena.com tá aí na descrição só você clicar você vai entrar aqui no Free Fire e vai fazer o seu pré-registro tá o seu registro aliás vai fazer o seu registro para estar participando aí do servidor avançado da arena você vai preencher aqui ó com seu nome tá seu nome completo aqui você coloca o seu nome completo só o meu nome aqui uma ponte da Marcela ponte coloca o seu e-mail entra aqui com o seu telefone beleza no seu telefone de preferência galera tenta fazer um telefone reais tá não então não inventa porque às vezes pode dar ruim tá aí a mesma coisa é o e-mail também entra aqui com o seu dedo e o nome do seu telefone beleza beleza galerinha depois de ter colocado seus dados basta você clicar agora em juntar-se agora registro realizado com sucesso beleza e aí mano dia que já tem um código para você tá baixando você vai baixar ele em breve né e você vai poder baixar dia 10 de dia de março já você vai poder baixar esse aqui é o código que você tem tá então você vai guardar o número do seu código de ativação que tá aqui tá embaçado aí por questão de segurança Claro né e no dia 10 você vai baixar só tem um detalhe galera esse download aqui você só vai poder fazer através de celular Android tá do sistema Android não dá para fazer em iOS ainda cara a arena todas que ela lança é o seu servidor avançado é sempre para servir para sistema operacional Android Ok e o que que você ganha com isso né aqui tem aqui as perguntas frequentes né a conta que eu uso no Free Fire será deletada fica deletado se eu acessar o servidor não aqui ó a conta do servidor oficial não será deletado ao usar o servidor avançado seja aqui vai ser criado uma outra conta para você tá acessando de preferência galera quando você for fazer o registro tenta fazer utilizando o Facebook que você usa na sua conta do Free Fire principal ou você pode criar uma específica para cá mas a vantagem de você fazer via Facebook via sua conta principal é que quando você reportar os erros você vai poder ganhar diamantes dentro da sua própria conta oficial do Free Fire cara então essa é a vantagem de participar do servidor avançado se você ainda não fez mano já corre e faz lá o registro no servidor avançado para a gente tá podendo jogar lá junto e tal vou criar uma guilda lá para a gente poder estar jogando e trazendo aqui as novidades do servidor no servidor avançado beleza curtir a notícia mano já deixa aquele likezão nervoso aí para fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito e é isso valeu fui valeu e aí o o o O que é isso?